Vamos seguindo com o nosso programa, vamos mudar um pouquinho de assunto. Ei, eu tenho um detalhe e um recado importante pra você. Eu quero falar com você. É, ó, você que mora de aluguel, você que trabalha 30 dias, todo mês, pra no final você pagar uma moradia que não é sua. Você já pensou nisso? Você já parou pra pensar nisso? É dinheiro que não volta. É dinheiro que não volta. E se eu te disser que você pode comprar uma casa nova? Você que tem renda familiar a partir de R$ 1.800 por mês, para tudo que você tá fazendo, presta atenção no que eu vou falar pra você. Com R$ 1.800 por mês, atenção, você que tem renda aí a partir de R$ 1.800 por mês, você já consegue morar no que é seu. É, eu tô falando do condomínio residencial Bela Vista, gente. Um condomínio fechado, comportaria 24 horas, piscinas adulto, piscina infantil, quiosque com churrasqueira, tem salão de festa, tudo isso e muito mais. Casas com dois dormitórios, e o melhor, hein? Presta atenção, o melhor. Quando você quer morar, você quer morar bem, não quer? Ótima localização, a três minutos do shopping aqui de Três Lagoas. E você sabe o que é melhor? Tudo isso com uma parcela a partir de R$ 498. Gente, parcela a partir de R$ 498, você já pode ter sua casa própria. É muito mais barato que muito aluguel por aí. Eu, Rodrigo Lucas, que tô morando aqui em Três Lagoas, tô pagando aluguel, já tô pensando em comprar minha casa. R$ 498, gente, é muito barato, tá? Para agora mesmo, pra você achar que não dá. Claro que dá! Você vai conseguir realizar o seu sonho, o sonho de ter a casa própria, de morar num lugar que é seu, né? Tem aquele ditado que fala assim, quem casa, quer casa, não é? É, com certeza. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar agora, vai mandar um WhatsApp no 679-9911-3232. Anotou? 679-9911-3232. Você vai fazer uma simulação sem compromisso, ou você pode ir até eles, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 1011. Ali no plantão de vendas, você vai realizar o sonho da casa própria, lá no condomínio residencial Bela Vista. Eu tô falando e eu assino embaixo, tá? Você, ó, uma coisa que é boa, é que você não precisa se preocupar com documentação não, meu querido. Não precisa. Ah, mas tem burocracia, tem outra... Ó, aqui, a documentação é gratuita, tá? Documentação gratuita. Tem um profissional pra te atender, tá? Entre em contato agora mesmo com eles, eles vão te atender, e eu garanto, eu garanto pra você, você tá pensando em ter sua casa própria, eu garanto que você vai conseguir. Liga agora mesmo no 679-9911-3232. Ou você vai mandar o seu zap, porque esse telefone também é zap. 679-9911-3232. Vai fazer uma simulação sem compromisso, ou então você pode ir lá, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 1011, no plantão de vendas. E, ó, você vai realizar o seu sonho da casa própria. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Parcelinha barata demais, gente. Eu, Rodrigo Lucas, já tô pensando em dar uma passadinha, e com certeza eu vou passar lá e vou adquirir minha casa própria. Olha, com certeza aqui em Três da Goza, essa cidade maravilhosa. Então, ó, para agora o que você tá fazendo, passa lá, Condomínio Bela Vista, Condomínio Residencial, o telefone tá aí, 679-911-3232. Não perca essa oportunidade, tá bom? A oportunidade de você ter a sua casa própria, morar no seu cantinho, morar naquilo que é seu, é lá no condomínio, tá? Residencial Bela Vista. Garanto que você não vai se arrepender, não. Beleza? Ó, mas corre! E você pode chegar lá, pode falar que você viu aqui no Pulseira de Prata, tá? Ó, tava assistindo o Rodrigo Lucas lá, eu vi no Pulseira de Prata, e eu quero saber como é que é, porque eu quero ter minha casa própria. Vai lá, garanto que você vai conseguir. Para de ficar pensando que você não vai conseguir. Nossa, mas é muito caro. Nossa, mas financiamento tá... Para, para, para. Você vai conseguir sim. Passa lá, eu assino embaixo. Beleza? Tamo junto! Tchau, tchau.